Olha a palavra de Deus, meu amigo O Evangelho de Jesus está sendo pregado hoje aqui O Evangelho da Salvação O nome de Jesus, o nome, sob todo nome O nome que põe a enfermidade para correr Qual é a sua doença? Ai, no corpo, Jesus cura a tua doença do corpo Ai, meu, minha doença é na alma Jesus cura a tua tristeza Jesus amém Jesus veio E Ele subiu Pregando para um grupo de quase 500 pessoas Ele disse, eu vou E vos enviarei o Consolador E os frutos desse Consolador É gozo, paz e alegria É o que Jesus tem para o homem Tudo que o homem procura Gozo, paz e alegria É o que Jesus tem para te dar Mas o problema do homem é que o homem escarnece do Evangelho O homem escarnece da palavra de Deus Enquanto Deus quer salvar o homem O homem está escarnecendo do Evangelho A conduta do homem O deitar do homem O levantar do homem É o escarneio para com Deus Deus não está feliz com a criatura É o desejo de Deus Que todo homem seja salvo Mas o homem parece que quer ir para o inferno Parece que o desejo do homem É abraçar o diabo Porque tudo que o homem faz É para contrariar a palavra de Deus Se você quiser ir para o inferno Ninguém vai impedir você não, tá? Você vai da ribanceira abaixo Sem fazer a curva Você cai no inferno Facilmente Difícil para o homem É encontrar com Deus Porque o céu É tomado a força Agora, para ir para o inferno, amigo Para ir para o inferno É a coisa mais fácil que existe É só continuar se prostituindo Tu vai cair no inferno É só continuar fumando Tu vai cair no inferno É só continuar no pecado O inferno está te esperando Mas não é este o prazer de Deus Que a tua alma vai para o inferno O prazer de Deus É que nenhuma alma se perca Não é o prazer de Deus Que o homem vai para a perdição Porque, amigo Para a tua tristeza Deus não precisa Do testemunho seu Deus não precisa Do testemunho humano Para provar a existência Do inferno Se o homem acreditar O inferno existe Se o homem não acreditar Pior que o inferno existe É para lá que ele vai O inferno é real E o inferno não tem saída O inferno não tem porta de saída O inferno só tem portão de entrada E você acha que você está pregando a palavra de Deus Ou a palavra do inferno? Estou pregando a palavra de Deus É, então Mas você fala muito de inferno, né? E aí Os pecados, a prostituição Bebida e fumo Faz parte do livre aberto E cada um faz o que vem entender Faz o que vem entender Então pronto Ninguém é obrigado aqui a servir a Deus Mas também ninguém aqui é obrigado a ficar ouvindo a sua palavra É, mas eu sou obrigado a pregar Ai, João, você me deram já Ninguém é obrigado a... A terra é pública Quer mandar na terra, filha? Quer mandar na Paulista? Mas ninguém é obrigado a te ouvir, irmão Ela quer mandar na Paulista Vai para a lação E você quer mandar nas pessoas? Quando eu comecei você não estava aqui, filha Para de gritar, só prega baixinho Você quer pregar? Chega, mas você me pergunta Você quer ouvir a palavra de Deus? Oxe, caralho É, mas ninguém quer te ouvir Ó, quando o forró está aqui Ninguém fala Toca abaixo o forró Todo samba daqui Ninguém fala Toca abaixo o funk Só a pregação tem que ser baixa O pregador não é palhaço não, gente O pregador não é palhaço não, gente Mas parece Tudo pode gritar Carnaval pode gritar Pode Parada LGBT pode gritar Pode O forró pode gritar Pode E a pregação tem que ser calada Vai com os quilos de inferno Tem, porque cada um tem a sua religião E cada um tem a sua crença E você não tem que informar O diabo não quer que o evangelho seja pregado Mas tem que ser pregado Mas você só fala de diabo de inferno Você não fala de Jesus em nenhum momento Eu vou falar de Jesus Porque ela quer ouvir falar de Jesus Quer ouvir falar de Jesus? Jesus te ama Ele me ama mesmo Te ama muito, muito, muito Não tem medida do amor dele pela sua alma Realmente Mas eu sei disso Não precisa que ninguém fique no meio da rua E feia disso pra mim É, só que ela não sabe Que Jesus foi o maior pregador da história Ele mais falou do inferno do que do céu Sabe por quê? Porque as pessoas têm consciência Ele tinha senso, né? As pessoas têm consciência que existe o céu Mas não sabem da existência do inferno Porque o diabo quer ocultar o inferno Pra que as pessoas caiam lá Então é de vital importância Que o homem é... Você é o pregador do inferno, não é? Então é isso que eu tô falando Você é o pregador do inferno Que Jesus... Que bom Jesus gritava Jesus falava alto Você tava lá? Jesus pregava Caramba! Para cinco mil pessoas Jesus pregava Para uma grande multidão E Jesus pregava sem som Jesus pregava com a voz da sua garganta E Jesus gritava A minha voz não é só... Não é pra falar palavrão A minha voz é pra dizer que Jesus é bom Jesus é ótimo Você que não é Aí é que é diferente Jesus é bom Tocar é a trombeta em seu Trombeta é alto, minha filha Então, mas aí deixa a trombeta ser alto A Bíblia que manda tocar é a trombeta em seu Não tem como tocar a trombeta abaixo Irmão, pelo amor de Deus A trombeta é a trombeta simbólica A trombeta da Bíblia fala É a palavra Jesus salva Jesus liberta Jesus é maravilhoso Jesus pode O sangue de Jesus É o sangue poderoso O sangue de Jesus É o sangue maravilhoso Que ali vai o homem da perdição Mas a sua voz é chata O que você fala é só de inferno E o homem quer ouvir A minha voz é chata Mas a palavra é maravilhosa E a palavra também é chata O pegador é feio Mas Jesus é maravilhoso Ah Você precisa de Jesus Para salvar a tua alma Não, o diabo não quer que eu Minha alma está salva A sua já não sei Porque você só prega a palavra do inferno Ninguém atrapalha nada Porque o diabo é inferno O diabo é inferno O diabo é inferno O diabo é inferno Ninguém atrapalha nada Só atrapalha o pregador do evangelho Você percebeu já Ah, é, sol, sol Você já percebeu O rock pode flutir aqui Estourar o... Pode, pode Estourar os símpanos Pode E a palavra pode Não, você não precisa Porque cada um tem sua religião Você não precisa As portas do inferno Não prevalecerão Quando é a palavra Tanto é que o rock acabou Tanto é que o rock acabou Mas a palavra continua O pregador do inferno 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 continua Eu sei Qual é o mal que eu estou fazendo Você quer rir por uma religião Que ainda não é só sua Eu estou dizendo Eu estou dizendo Que Jesus pode salvar Jesus pode salvar Você que somos habitais Você não precisa ficar aqui na frente Alguma pessoa precisa ouvir Então, mas aí você chega e pergunta Se ela quer ouvir Mas como que eu ouvir as suas palavras Ela quer que eu fale baixo Não, eu quero que você fale Para quem você quer ouvir Para quem quer ouvir Papo 10 de coração Se eu falar baixo Se eu falar baixo Ninguém me ouve Papo 10 de coração Mas quem quer te ouvir agora Papo 10 de coração Deixa eu gritar um pouquinho a palavra Eu vou gritar um pouquinho a palavra Funk pornográfico É só funk pornográfico Pode 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 Funk pornográfico Perto das crianças Pode 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 Tudo Tudo pode Menos que serve Funk pornográfico Perto das crianças Pode Repete Você falou que pode Acho que eu estou metendo Eu estou dizendo aqui Que funk pornográfico Não pode Perto de criança É isso que eu estou dizendo Se esse é o meu pecado Pode arrancar a vida Do pregador Mas eu prefiro morrer Do que virar marica Do que virar homem mole Que não presta para nada Homem mole Que não presta para nada Homofóbico Homofóbico Porque eu não me dirijo Não tem Mas vai continuar É Parabéns Que Deus te ama Meu Deus Que Deus te ama Seu Deus está de parabéns E ele pode salvar tua alma Homofóbico Então ele te dirige Jesus pode salvar tua alma Viu Meu coração queima de amor Pela sua alma Eu venho aqui pegar Por amor A alma de todo mundo Aqui Eu tenho amor Para amar Até que me esbofetear Se você vier aqui Me esbofetear Eu vou dizer Deus te abençoe Fala Pois não Fala Não vai te pregar Não meu irmão Oi Fala Exatamente Vai pregar Porque tem que ouvir Vai pregar Porque tem que ouvir Ah mas é possível Rua não é igreja Mas é model Rua não é igreja Mas pode ser model Rua não é igreja Mas pode ser model Rua não é igreja Mas pode ser model Fazer sexo Na rua pode Só não pode pregar Usar maconha Na rua pode Só não pode pegar Cantar funk moral Que é da criança pode Só não pode pegar É mas quando eu comecei aqui Você não estava aqui Faz isso que você não está aqui Não vai muito tempo Não vai ser Vai chame Pergunta de vocês aqui Jesus tem que ser Você tem que ser Você tem que ser Não vai ter Muito tempo Eu quero Você tem que ser Você não pode ser Você tem que ser Você tem que ser Mas ai dos escanecedores, ai dos escanecedores, diz a palavra Que a mensagem que salva quem recebe é a que pune quem despreza A mensagem que salva quem recebe é a que castiga quem despreza A mensagem que salva quem acolhe com alegria É a mesma mensagem que castiga aquele que sombra e escanece dela Quer zumbar ou quer receber Eu estou salvo O meu Jesus não é um palhaço, eu sigo ele para ser salvo Ele já me salvou de alma Qual é o teu Deus? Se tem certeza da salvação da sua alma, qual é o teu Deus? Se o teu corpo tombar agora e os teus parentes estiverem chorando em volta do teu cadáver Onde estará a tua alma? Se o teu corpo escanecedor, se o teu corpo tombar agora e os teus parentes estiverem chorando em volta do teu caixão Onde estará a tua alma? Responda, Jesus te garante a vida eterna Jesus pode salvar tua alma Qual é o outro? Qual é a outra entidade que salva tua alma? Se você quiser pegar, por favor, não sei mais O que você quer que você fale? A gente está pregando, sem brigar Estão brigando É para as pessoas me ouvirem Para as pessoas me ouvirem Como que você já viu na Bíblia O pregador fala sem gritar, sem falar alto Gente Gente, quando o cara vai no estado Gritar gol para o Corinthians, eu não critico O cara lá, se eu não estou gritando gol Porque eu quero gritar Jesus aqui Qual é o problema comigo? O cara vai gritar gol para o Corinthians Eu não sou contra ele, que ele Quebre a garganta, gritando vai Corinthians Mas me deixe gritar o nome De Jesus aqui, gente Me mata logo, é melhor Prefiro morrer sem ficar quieto A minha vida é falar do amor de Deus Falar do amor de Deus É o ar que eu respiro Eu não conheço o pregador do evangelho genuíno Eu faço esse trabalho aqui desde a minha adolescência Já faz mais de duas décadas Não é fogo de palha não, rapaz Se eu não venho aqui falar do amor de Jesus para você Você não vai até Jesus Enquanto o homem não vai até Jesus Jesus vai até o homem Mas se eu falar baixo, você não vai me ouvir nunca Fica calmo, pô Eu não vou aguentar muito tempo, a voz já não aguenta mais O pulmão já está cansado Graças a Deus, isso aí é obra de Jesus Olha, olha essa palavra Veja se ela pode salvar tua alma O salveista disse Vinde para o pai que ele é bom Olhai para mim serei salvo, diz a palavra Ó Olha aqui Livro de Isaías Olhai para mim serei salvo Pois todos moradores da terra Olha para Jesus, amigo Olha para Jesus Não despeze a palavra de Deus Não despeze a palavra Não despeze a palavra Não despeze a palavra Eu vou lá perguntar E assim ela é a palavra